Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela primeira análise do segundo trimestre de 2024, a gente tem a Neo Energia, que está no portfólio, operação integrada de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, então, de fato, com todas as partes de infraestrutura elétrica, dado a quantidade de acontecimentos, SEB, Bridge Loan, etc., que tivemos durante os períodos anteriores, sempre aconselho ver os vídeos anteriores, que estão aqui na descrição, a gente tem, desde o trimestre passado, a consolidação de parte da operação, a parte de geração, renováveis, termo-pernambuco, a parte de termo-elétrica e comercialização todas juntas, agora, basicamente, redes do lado, que é transmissão e distribuição, e o restante nesse outro pacote. A gente começa com a estrutura acionária na tela, para dar uma ideia de como é que está, é sempre a mesma coisa, o controle da hiberdrola, nada, absolutamente nada, que chame a atenção. Na sequência, a gente tem evolução do preço, desde a última análise, sem grande oscilação, ainda longe de algo que eu vejo como racional, especialmente com a entrega consistente da operação, trimestre, após trimestre, sem novidades no direcionamento da venda da termo-pernambuco, que é uma intenção da operação, e sem novidades no direcionamento para a saída da Belo Monte também, ambos vistos, ambos movimentos, tanto na saída da termo-pernambuco quanto da Belo Monte, vistos como positivo por mim. A gente teve o início de uma JV, uma joint venture, com outra controlada da hiberdrola, onde a gente tem 49% da nova empresa, visando ali desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, algo que eu vejo como interessante, mas é algo observar aí para ver qual é o nível de relevância que aquilo ali pode vir a ter para o resultado, certo? Então são projetos de reflorestamento, tratamento de resíduos e por aí vai. Passando a operação, a gente vê a origem da EBITDA do primeiro semestre de 2024, já com as áreas consolidadas, como vocês podem ver, basicamente aí, redes e o restante, eu não lembro como é o nome que dão para o restante, mas está aí na tela. Projetos e implantação na sequência, 100% transmissão no momento, praticamente todos finalizados, o que deve começar a liberar um forte caixa para a operação, dado que ela não deve ter a demanda agressiva que tem quando está implementando o projeto de transmissão. A operação não pretende participar do leilão em setembro, o leilão de transmissão, dado o fato de o molde ali ser com lotes pequenos, nos quais a gente não é competitivo o suficiente, e o lote grande com questões fundiárias que eles não estão dispostos a abraçar ali. Então, a gente não deve ter o replenishment, uma puxada de novos investimentos nessa área, tão cedo aí, dado que justamente pelo menos até setembro não estaremos participando de nada disso. A abertura do CAPEX na tela para informação, fortemente vinculado ali à transmissão, e a rede ali, do Diligence, básico da operação na sequência, receita operacional líquida com crescimento de 4%, o EBIT da caixa com crescimento de 3% ano contra ano, a margem vai a 22,1%, uma leve queda versus 22,5% do mesmo período do ano passado, e o lucro líquido com crescimento de 12%, atingindo margens mais interessantes ali, e as margens aí estão em rosinha ali do lado do número. Resultado alinhado, como sempre, entrega consistente da operação, a gente tem uma alavancagem estável, ficou em 3,27 vezes dívida líquida sobre o EBITDA versus 3,28 do trimestre anterior, muito alinhado, 0, 0 preocupado com a operação como um todo, custo médio da dívida com redução, indo a 10,8% versus 11,4% do trimestre anterior, não do mesmo período do ano passado, mas do trimestre anterior, está aí um duration, um alongamento da dívida, um prazo médio de pagamento em 5,56 anos versus 5,71%, então uma leve redução versus o período anterior. A minha posição está aqui do lado, certo? É o preço ali do IPO, ativo aqui muito bem posicionado, com a operação muito bem rodada, a parte técnica e a operação financeira, a técnica que eu digo é de implementação de projetos de transmissão, de rodar projetos de geração, está o preço ainda com espaço considerável para subida, a operação deve ter uma liberação de caixa forte aí durante o período sem maiores investimentos na parte de transmissão, que eles inclusive falaram aí em final de ciclo de transmissão e por aí vai, de modo que pode vir a liberar aí pagamento mais forte de distribuição mais forte de lucro, se não aparecer aí projetos que valham a pena, talvez algum nível de direcionamento de capital para hidrogênio, então veja que o direcionamento bem positivo. Está aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a operação bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises hoje ainda. Valeu galera, beijão!